Seja bem-vindo ao Atualis, seja bem-vindo ao Galvão Concursos. Meu nome é Paulo França, eu sou professor de informática para concursos públicos e eu estou aqui hoje para te dar uma dica top, dica VIP, principalmente para você que tem nível médio, está querendo um emprego público, para você que é veterinário e que é agrônomo. Saiu o concurso da Emater. A Emater vai oferecer em Minas Gerais 90 vagas com salários de até 5 mil reais. Se você tem nível médio ou nível superior, por exemplo, na área de agronomia veterinária, você está apto a fazer esse concurso da Emater, salários de até 5 mil reais. O Galvão Concursos, o Atualis Concursos, estão preparando para você turmas presenciais e turmas online. Agora, foco dessas turmas, meu aluno, fica mais importante, é entender disso aqui, ó, da organizadora do concurso, a FADECIT. A FADECIT não é uma organizadora que faça tantas provas assim no país, mas ela recentemente fez provas com Tacopasa, em Minas Gerais, fez a prova da CEMIG e Prefeitura de Belo Horizonte, e provas de algumas prefeituras do interior do estado. É o momento de você focar nesse concurso, principalmente você veterinário e você agrônomo, são 90 vagas em Minas Gerais, o concurso paga até 5 mil reais por mês. Oportunidade VIP, oportunidade top, o Galvão está preparando para você, junto com a Atualis, turmas presenciais e online, em que o foco dessas turmas é entender de cima para baixo, de trás para frente, da estrutura da FADECIT. Como é que são as provas dessa organizadora FADECIT? Fica aqui uma dica em relação a essa organizadora, a essa instituição. FADECIT costuma fazer provas com enunciados extremamente longos, longos, às vezes pouco objetivos, que te dão uma enrolada no meio da questão, para que você responda no gabarito tradicional, A, B, C, D, E. provas longas, de uma forma geral, muito cumpridas. Essas provas da FADECIT também costumam apresentar para você textos enormes, para você ler o texto e depois responder aquelas questões. Já fica preparado, meu aluno. Prova da FADECIT é prova cansativa, é prova longa. E detalhe, é uma organizadora que ainda utiliza o sistema de combinação nas suas alternativas. Por exemplo, aquela questão que tem lá quatro itens, e te pergunta, um está certo, o dois está errado, aí você tem letra A, ou em dois estão certos. Letra B, um, dois e três estão errados. Letra C, apenas o quarto item está certo. Então, é uma organizadora que ainda joga muito com esse tipo de gabarito. E, basicamente, tenta confundir o candidato, aplicando nas suas provas muitas imagens e textos enormes para responder essas questões. Você que vai ser nosso aluno presencial ou online, nós vamos tratar dessas provas aqui, apresentar essa estrutura para você, da FADECIT com todos os detalhes, para que você vá para essa prova no dia 8 de maio e conheça a estrutura da prova informática, em português, em todos os pontos do edital que, basicamente, esse concurso está oferecendo para nós. Fica aqui o meu convite para que você seja funcionário da Ematerra para que uma dessas 90 vagas seja sua. O Atuares Concursos, o Galvão Concursos, te convida, a partir de agora, a fazer parte dessas turmas presenciais e online. Um abraço, te espero nas turmas.